Agora nós temos novas recompensas no Gacha, nova área secreta e bots especiais espalhados pelos 4 mapas do jogo. E aí gurizada, aqui é o Mafa trazendo mais um vídeo pra vocês, cá estamos na praça da CPU pra trazer mais um videozinho de Astros Playroom pra vocês. Hoje então, bora tá encontrando pessoal os 4 bots especiais, além de tá coletando as últimas recompensas que foram introduzidas no Gacha do game. E também explorar a nova área secreta pessoal, que se eu não me engano, comporta todas essas nossas novas recompensas do Gacha. Esses bots pessoal, se eu não me engano, são uma comemoração, uma preparação na realidade pro lançamento do Astro Bot, que já rolou. Então teve uma ordem de aparição desses bots e é essa a ordem que eu vou seguir nesse videozinho. Mostrando pra vocês como coletar cada um deles, porque precisa sim pessoal fazer um passo a passo. É meio que tipo uma puzzle secreta tá encontrando esses bots, pra aí a gente tá desbloqueando eles lá nessa nova área secreta, se eu não me engano. Pra gente poder pessoal coletar todas as novas recompensas do Gacha, a gente vai precisar de ao todo de 900 moedas, no caso a gente só tem 16. Então enquanto a gente coleta esses bots especiais, eu também já vou tá juntando moedinhas pra gente tá podendo fazer o desbloqueio dessas recompensas. Lembrando que não tem necessidade de fazer 100% do Gacha, né, e nem de entrar nessa nova área secreta. Pra gente poder desbloquear 100% dos troféus, atualmente a gente só precisa mesmo encontrar esses novos e especiais bots do game. Pra facilitar a vida de vocês que tão também querendo achar esses bots aí, pessoal, eu vou deixar uns cortezinhos, tá, nos tempos aí do vídeo. Então se você achou 3 dos 4 e tem algum faltando, é só clicar aí no timer que vocês vão ir direto pro nosso guiazinho que vai tá separado por botzinho bonitinho nesse videozinho aqui, beleza? Bom, gurizada, abrindo o mapa do game, vamos simbora atrás do nosso primeiro bot especial, que é o caçador do game Bloodborne. Ele tá localizado na selva da GPU, no Floresteiro, então vamos simbora começar aí a nossa busca. Beleza, pessoal, um bot especial está preso no Floresteiro, você consegue resolver o enigma e resgatar? E a resgatar, né, vamos lá, selva da GPU, Floresteiro. Vou aproveitar, pessoal, pra ir coletando moeda, mas essa partezinha da coleta de moeda, eu não vou deixar na íntegra, tá? A gente vai ir mesmo atrás do nosso bot especial. Então a gente abre aqui. Beleza, o esquema é aqui, pessoal, a gente vai vir até aqui e vai virar pra cá. E surgiu o nosso bot especial, tá? É uma caçadora. Então agora o esquema é o quê, pessoal? A gente vai ter que subir aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui, a gente vai subir pra cá. A gente vai derrotar esses carinhas, tá certo? Com isso aqui surgido, a gente vai... Ativar aqui. Beleza, agora a gente sobe nos discos. Vai coletar aqui essas moedinhas. É sempre importante coletar as moedinhas, né, guruzada? Porque afinal, desconto, a gente precisa delas, tá? E aí aqui nessa árvore, pessoal, vocês vão ver um reloginho. Aí, pessoal, assim que a gente encontrar esse reloginho, a gente vai dar um pause, tá? Abrindo pause, a gente vai ter uma data pra colocar. Aqui vocês vão colocar a data de lançamento do DLC Old Hunters do Bloodborne. Então, pessoal, eu dei um googlezinho, tá? E aí eu tenho aqui a data de lançamento do DLC, tá certo? Foi 24 de novembro de 2015. Então a gente bota aqui, pessoal, 24, tá? Do 11, tá? De 2015. Cara, que da hora, velho. Na moral. E aí a gente desbloqueia o nosso primeiro bot especial, a caça, pessoal. Tá certo? Agora, então, a gente tem que voltar lá pra praça da CPU, pessoal. Tá? Ou não necessariamente voltar, a gente pode simplesmente seguir pra outros mapas. Mas então a gente vai dar um cortezinho rápido, pessoal, porque eu vou coletar mais umas moedinhas aqui, tá? Na selva da GPU. E aí depois a gente já segue pro nosso segundo bot especial. Vamos lá, da cá. Estamos novamente no mapa do game, tá certo? E o nosso próximo bot especial vai desbloquear o troféu. É um quase desastre, pessoal. Lembrando que todas as referências, né, de bots eu deixo no cantinho da tela. Tá? Então a gente vai vir agora aqui pra estrada da SSD e vamos vir direto pro segmento aqui, né, dados profundos. Então estrada da SSD, dados profundos, pessoal. Vamos viajar pra cá. Aí a gente vai receber a mensagem. Um bot especial está preso nos dados profundos. Você consegue usar seus talentos para resolver o enigma? Vamos embora então, pessoal. Tomar muito cuidado. Lembrando que é sempre importante a gente ir derrotando, porque a gente vai conseguindo moedinha, né? E a gente tem um monte de recompensa pra coletar ainda. A gente já tá chegando, pessoal, na área, tá? Então a gente passou ali alguns checkpoints. O negócio é aqui, pessoal, tá? A gente vai passar aqui. Deixa eu derrotar esse cara aqui. Cuidado pra ele não nos explodir. Beleza. Moedas, moedas, moedas. A gente vai subir pra cá. Vamos derrotar todo mundo aqui primeiro. Todo mundo derrotado, pessoal. A gente vai ficar parado aqui nesse cantinho, tá? Pessoal, a gente tem que vir bem na pontinha aqui, ó. Beleza. Apareceu o nosso novo bot especial aqui. Vocês sabem quem é, né, cara? É a Selene do Returnal, véi. Olha a retrocromia, a roupinha, né? É um quase desastre, etc e tal. Ok, pessoal. Então, depois que surgiu o nosso bot especial, a gente vai seguir esse corredorzinho. Tá certo? Preste atenção, pessoal. Aqui é bastante importante, tá? A gente vai eliminar quase todos que estão aqui, tá? Ok. Vou pegar essas moedinhas aqui. Ali tem a navezinha espacial que a gente vai fazer, ó. Espera ele cuspir. A gente vai subir aqui. Ok, muito cuidado. A gente vai passar por aqui, tá? A gente vai seguir esse caminho de moedas. Vou pegar todas essas moedinhas, tá? O importante é ficar aqui, pessoal, tá? Tem um brinquedinho aqui. A gente vai parar nesse brinquedinho. Tá? E a gente vai ficar parado aqui. Esperando ser atingido. Fomos atingidos, pessoal. Dá o somzinho. A gente volta. E aí libera o botzinho especial que é a Selene do Returnal, né? Um quase desastre. Cara, mano... É Returnal, né? Acabou de rolar. Acabaram de fazer uma baita de homenagem ao game. Se vocês vierem aqui de novo, vocês vão ver, ó. Tem as moedas, mas o brinquedo sumiu. Tá? Então fazia parte. Aquilo dali era aparecer o brinquedinho aqui. Ficar dentro do círculo dele. Esperar ser atingido. E aí vocês bloqueavam o bot especial, tá? Nosso segundo bot especial. Beleza? Voltamos pro mapa, pessoal. E vamos embora, então, desbloquear o nosso terceiro bot especial. Esse aqui vai desbloquear o troféu turista de carteirinha. E ele tá localizado, pessoal, nas termas da ventoinha. Especificamente nessa primeira área, a praia de botes. Pra esse bot especial, pessoal, a gente tem que seguir um passo a passo bem específico e bastante complicado. Então fiquem ligados. A gente vai descer primeiro esse tobogã. E aí chegando aqui, pessoal, a gente tem uma ordem específica, tá? De... O caminho específico a gente tá tomando. Antes, é recomendado, pessoal, derrotar esses inimigos pra eles não atrapalharem vocês, tá? Esses mais bobos eu nem me preocupo muito, mas esse carinha aqui, ele é bem chatinho. Ele dá choque em área. Então, o ideal é eliminar ele, tá? O resto é só ficar esperto enquanto vocês estiverem fazendo esse passo a passo. Então, a gente chegou aqui, né, na praia. Vocês vão primeiro tá vindo aqui embaixo desse deckzinho, onde tem uns botes pescando, tá? E aí a gente vai pisar nessa estrelinha do mar. Vocês vão ouvir um barulhinho de uma moedinha, tá certo? E aí a gente vai seguir pra próxima, pessoal. São várias estrelinhas do mar que a gente tem que tá pisando, tá? O todo são quatro e eu vou mostrar o passo a passo aqui. Então, pisamos nessa primeira. A gente vai vir aqui pra esse outro lado, tá? Da praia. A gente vai subir nesse deckzinho. E aí, do lado dele, pessoal, a gente vai ter outra estrelinha. Tem uma lá, um pouquinho mais longe, mas aquela lá não conta, tá? A gente vai pisar nessa aqui. E aí vai pro outro lado da ilha, pessoal, tá? Perto desses coqueiros. Ó, vou mostrar aqui. A gente vai pular essa caixa aqui, tá? E aí, aqui nesse coqueiro, a gente vai ter outra estrelinha. Vai ter uns carinhas vindo aqui que querem incomodar. Esse aqui eu recomendo dar uma queimada nele. E aí a gente vai pisar nessa estrelinha. Ok. E aí a gente vai agora, pessoal, pra última estrelinha, tá? A gente vai passar por aqui. Por isso que eu eliminei aquele carinha do choque. Porque se tu passa desatento aqui, ele já vem, incomoda, cara. É muito chato. Então esses carinhas aqui é fácil de eliminar. A gente vai vir pra cá, pessoal. E aí, ali vai tá a última estrelinha, tá? Pisou o bote especial. Aparece. E ele, ó, turista de carteirinha porque ele é do Gran Turismo, pessoal. E aí agora a gente tem um desenho bem específico. Vocês têm que ficar, pessoalmente, com esse circuitozinho, tá? Que a gente tá vendo aqui nessa telinha, tá? A gente vai ter que fazer ele nesse mapa, tá? Mas antes da gente fazer esse circuito, a gente tem que achar um volante do Gran Turismo. Pra isso a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir por aqui, tá? Ele tá lá do outro lado, pessoal. A gente vai passar por essa galerinha. Opa, cuidado com o cara no choque. Beleza, eliminamos todo mundo, pessoal. Aqui a gente tem uma conchinha. A gente vai bater nela. E vai liberar o volantinho, pessoal, do Gran Turismo, tá? Aqui a gente dá pausa e vai fazer o percurso, tá? Presta atenção ao som, que se vocês errarem o percurso... A gente sofre um acidente. Então a gente tem que sair e abrir de novo. E vamos lá. Começou o percurso, pessoal. A gente vai fazer esse percursinho aqui, tá? E beleza, completamos a corrida. E desbloqueamos, pessoal, o nosso bot especial do Gran Turismo. E também o troféu turista de carteirinha. Bom, cruzada, vamos abrir o mapinha aqui pela última vez pra estarmos indo atrás do quarto e último bot especial do game, tá? Ele tá localizado no campo da memória. Exatamente aqui, pessoal, nos portões da Tormenta. Então o bot especial está preso nos portões da Tormenta. Você consegue resolver o Enigma e o libertar? Aqui a gente vai desbloquear, pessoal, o troféu sem escapatória, tá certo? Então a gente vai começar aqui. Vou aproveitar e coletar umas moedinhas, pessoal. A gente vai seguindo por aqui. Eliminar esses carinhas chatos aqui, pessoal. A gente vai puxar essa cordinha. Aqui a gente vai agora voltar. Nossa, tomei uma latinha na cabeça, cara. A gente vai voltar, tá? Esse caminhozinho aqui. E aí a gente precisa, pessoal, dessa latinha aqui, tá? A gente vai pegar essa latinha aqui. Tá? Agora que tá desbloqueado que a gente pode passar bonitinho. Nossa, eu quase caí, hein? Aí a gente vai vir aqui, pessoal, e vai acertar aquele pontinho ali. E aí a gente vai ter o nosso bot secreto, pessoal, tá? Personaizinho do Apescape. Depois disso a gente vai fazer o quê? A gente vai seguir esse caminhozinho aqui. Ok. Joia. A gente vai seguir por aqui. Opa! Perigo, cara. E aí a gente vai subir pra cá e vai usar as nuvens em formato de Playstation 1 e controle do Playstation 1, pessoal. Tá? Pra acessar essa escalada aqui. A gente vai escalar. E aí aqui, como vocês podem ver, a gente tem ali, ó, um carinha em cima da árvore, tá? Com umas uvas. A gente vai carregar o nosso ataque aqui. Importante, pessoal, assim que ele dropar a banana, você tem que clicar quadrado pra pegar ela, tá? Aí a gente vai fazer esse caminhozinho aqui pra ficar fácil de voltar com a bananinha. A gente vai se jogar aqui. Vai descer até aqui. E aí aqui, pessoal, a gente vai devolver a bananinha pra ele. E aí a gente tem que fazer as dancinhas que ele tá fazendo, pessoal. Então a gente vai clicar primeiro pra baixo, pra fazer a mesma dancinha que ele, tá? Essa aqui é a dança de linha irlandesa. Depois a gente tem que fazer... Essa aqui é o John Travolta. A gente vai clicar pra direita, então. Depois tem que fazer o fio dental que tá clicando pra cima. E por fim a gente vai fazer o Carlton, pessoal. Clicando pra esquerda. Concluído isso, a gente vai tá desbloqueando nosso bote especial, pessoal. E pegando troféuzinho sem escapatória. Isso aí nos concede também, pessoal. Um super troféu, né? De quarteto unido. Onde a gente já pegou todos os quatro botes especiais. Dando pausa, a gente tá com 988 moedinhas. Eu vou pegar umas mil moedinhas. Pra gente fechar bonitinho. E aí a gente já pode voltar lá, pessoal. Pra tá explorando. Tá tanto gacha, quanto... Deixa eu ver se eu consigo pegar uma moeda, cara. Eu quero uma moeda. Fechar mil moedas exatamente. Aqui, beleza. Ih, pegou. Perfeito. Voltando pra praça da CPU, pessoal. Chegou a hora da gente tá completando gacha. E aí tá entrando na nova área secreta do jogo. Tá? Pra isso a gente vai ter que ir pro Playstation Lab. Então a gente vai entrar aqui no Playstation 1. E aí a gente vai seguir reto, pessoal. Só passar ali pelo Playstation 5, né? Gigante aqui. Que a gente já vai tá indo pro gacha, tá? Pisou aqui. Vamos lá desbloquear as recompensas novas. Desbloqueamos o novo artefato. Playstation VR, cara. VR 2. Olha que... Caramba, é bonito, hein? Nossa, que sonho, cara. Vamos ver o que mais nós temos. Temos... Um DualSense Edge, cara. Olha que bonito, pessoal. Caraca, ele tá usando os botõezinhos que eu estou utilizando aqui, pessoal. Será que ele identifica os botõezinhos que eu tô utilizando? Eu não sei. Eu vou testar depois. Vou colocar os outros botõezinhos. Mas eu acho que não. Legal que os botões... Deixa eu ver aqui. Mexeu. Os botões funções, ele funciona? Não, ele não tá entrando ali, cara. Mas beleza. DualSense Edge. Lindo, cara. Lindo. Vamos ver o que mais nós temos. Ah, o controle access, cara. Olha que legal, velho. Jogos são para todo mundo. Isso é muito bacana, cara. O que mais? O que mais? Será que a gente vai ter a nova leva de console? Ih, uma latinha. Joga aí fora. Vamos ver. Vamos ver. Temos o Playstation 5 Slam, cara. Com disco. Cara, bonito esse console, hein? Caramba. Esse consolezinho é bonitinho. Ele vem com os pezinhos ali, pessoal. Para tu abrir e deixar ele em pé, tá? Se eu não me engano, ele tem uns pezinhos ali. Ele só não vem com o suporte aqui de baixo mesmo. Para deixar ele em pé. Mas ele fica em pé, cara. Ele fica em pé tranquilão. Só se alguém vier e chutar ele. E aí ele cai. O que mais que nós temos? Nós temos aqui... Ah, o controlezinho, né? Do VR2. O VR2 Sense. Esse que é o Left. Ou Esquerdo. Que legal, cara. Será que a gente vai pegar o Direito também? Deixa eu ver. O controle Direito. O Right. O R. Cara, isso aqui... Nossa, mano. Isso aqui é muita tecnologia, velho. E por último, nós temos... O Playstation Portal, cara. Olha isso, velho. Nossa. Não, é perfeito, né? É perfeito. Nunca vi um pessoalmente, mas, cara, só aqui no game. Nossa, para carregar. Entrada de fone, cara. Botão de ligar e desligar. Volume aqui. Caramba, velho. Microfonezinho ali, ó. Ativado, desativado. Cara, que bacana, velho. Nossa, nós hoje somos bons, hein? Um tri bom aqui de mexer. E fechou, pessoal. Completamos mais uma vez o Gacha. Está 100% de novo. Mais alguma coisa? Não. Fechou. E agora, pessoal, só nos resta mesmo explorar a área secreta do jogo. Que não tinha quando ele lançou, né? Isso aqui veio bem depois. Então, e até mesmo esses bots especiais. Então, vamos embora aqui. Explorar a área especial, a área secreta. Com todos esses novos artefatos. Que é o Labo Secreto, pessoal. Eu pensei que os nossos bots secretos estariam aqui. Mas, no caso, só tem os novos periféricos. Cara, esse controle é muito lindo. É muito confortável, pessoal. E, cara, é o ultimate, né? É o limite do DualSense mesmo, cara. Porque é muito bom. Igual o original. Ah, cara, eu queria um desse. Mas estão me guardando para um outro. É duas USB-C na frente. Quantos USBs atrás nós temos? Nós temos dois USB atrás. Legal, cara. Legal. A minha versão é o FAT. Ele tem um USB-A e um USB-C na frente. Diferente. Interessante isso aqui. Será que o cabo que vem com o controle são dois USB-C? Aí fica interessante, né? E, por fim, pessoal, a gente tem, então, este portal que a gente vai estar explorando agora. A gente vai estar entrando nele agora. Tá certo? Para finalizar nossa aventura aqui em Astros Playroom. Com 100% dos troféus e 100% do game. Tá? Então, vamos lá, todo mundo aqui, ó. Valeu, seus botzinhos. Sala de missões. E aí, galera? Opa, dá licença aí. Deixa eu passar, galera. Deixa eu passar. Com licença. Os bots especiais, pessoal. Olha só os quatro botzinhos especiais. Grand Turismo, Returnal, Apescape e Bloodborne. Bloodborne é esse, cara, que a gente vai trazer no futuro aí, pessoal, para o canal. Tá? É um dos meus... É um dos seus likes favoritos, cara. Mas, então, vamos lá para o portalzinho ver o que acontece. Ir para a PlayStation Store para acompanhar Astro na próxima missão. Vamos embora, pessoal. E aí, vamos lá.